A Cirela é feita sob medida para o seu olhar e chegou o momento de celebrar essa relação de transparência e confiança. Foram mais de dois anos aguardando o desenvolvimento do loteamento e a partir de agora, você pode aproveitar o melhor da vida. No centro da cidade. Ter a natureza no centro de tudo. Isso é único. Isso é praticidade. Chegou a hora de dar as boas-vindas ao seu Cirela Landscape Seminário. Seu empreendimento localizado na rua Adolfo Inácio Barcelos, 1490, a 15 minutos de Porto Alegre, com acesso rápido à Freeway. Um empreendimento projetado pelo Escritório Mário Quintana Escritório de Criação, contemplado por mais de 633 lotes e 270 mil metros quadrados de área verde. Mário Quintana Escritório de Criação Um condomínio fechado de terrenos que está na melhor localização da região metropolitana do Rio Grande do Sul, situado no centro de Gravataí. Com a segurança, infraestrutura completa e a natureza ao redor. A oportunidade para viver com tranquilidade sem abrir mão da convivência. Vamos celebrar a cultura que está em volta em cada experiência. Cirela. Espaços que inspiram vidas.